Emissora Católica Portuguesa, vamos agora transmitir a recitação do Rosário em direto da Basílica do Rosário, em Fátima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Irmãs e irmãos, que nos acompanhais nesta transmissão, Maria conduz-nos até Jesus, seu Filho. A oração do Rosário centra-nos na promessa definitiva do triunfo da misericórdia que a vida de Cristo vem inaugurar. Porque Ele está presente, porque Ele fez morada entre nós. Meditemos os mistérios da glória. E reconheçamos, nestes tempos de pandemia, que são múltiplos os sinais de ressurreição sobre os escombros da morte. Vemo-lo em tantos sinais de entrega até ao fim, de generosidade extrema, de proximidade atenta, de amor concreto e desinteressado, de atenção aos mais frágeis, de valorização da vida em todas as suas fases. No primeiro mistério, contemplamos a ressurreição de Jesus Cristo. O anjo tomou a palavra e disse às mulheres, não tenhais medo, sei que buscais Jesus, o Crucificado. Não está aqui, pois ressuscitou, como tinha dito. Virgem do Coração Imaculado, Senhor do Rosário de Fátima, Rogai por nós, junto do Pai, para que vivamos animados pela fé na ressurreição. Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso, cada dia nos dai-vos, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis de ir em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai-nos, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai-nos, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai-nos, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai-nos, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai-nos, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai-nos, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai-nos, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai-nos, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai-nos, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai-nos, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Feira no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vem as almas todas para o céu, e se podem muitas demais precisarem. Amém. 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 Não, 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 não Amém No segundo mistério, contemplamos a ascensão de Jesus ao céu e de receber uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judeia e Samaria e até aos confins do mundo. Dito isto, elevou-se à vista deles e uma nuvem subtraiu a seus olhos. Virgem Missionária, Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós, junto do Pai, para que, acolhendo a força do Espírito, sejamos testemunhas do vosso Filho, Jesus Cristo. Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ouvido. E não nos deixeis cair em catração, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. E vai-nos todas para o céu, principalmente as mais precisadas. Ó Música Cantai ao Senhor na Assembleia dos Santos Alegre-se Israel em seu Criador Rejubilem os filhos de Sião em seu Pai Alegre-se o povo de Deus No terceiro mistério contemplamos a vinda do Espírito Santo Quando chegou o dia do Pentecostes encontravam-se todos reunidos no mesmo lugar Viram então aparecer umas línguas à maneira de fogo Que se iam dividindo e pôs uma sobre cada um deles Todos ficaram cheios do Espírito Santo Virgem do Pentecostes, Senhora do Rosário de Fátima Rogai por nós junto do Pai Para que também nós sejamos repletos do Espírito que faz da nossa vida Uma nova criação e memorial da presença de Deus Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso reino Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus